O setor dos estados em Aparecida de Goiânia tem cerca de 5 mil famílias. Há um ano essas pessoas sofrem com a falta de iluminação e agora correm o risco de ficarem com a escuridão permanente no bairro. A Secretaria do Meio Ambiente alega que o setor dos estados é uma área onde tem um solo freático, um lençol freático, o qual, se o setor dos estados tem um lençol freático, então Tangará tem um lençol freático, o Shopping tem um lençol freático, então tem vários lugares aqui. O que acontece? A SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, ela não está liberando as pessoas pedirem a sua energia. Então a gente entrou em contato com a Enio e a Enio nos falou que eles estão prontos para legalizar o setor. Só não se legaliza porque a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, no caso, não autoriza que eles venham colocar a energia no setor. Não tem luz, mas as contas são altas. Essa mulher aqui tem uma conta no valor de quase 400 reais. Essa conta está paga, né? Está paga, está paga, com certeza está paga. Então, quer dizer, não é justo. Alguém tem que, como diz, nos apoiar, nos ajudar para resolver essa situação, porque do jeito que está, não dá. Eu pago e não tenho direito. Nós paga, paga caro. Além de não pagar caro, entendeu? Pena energia, que é desse preço aqui, nós temos que comprar vela todo dia. Todo dia nós compras vela. E a vela aqui, não está barata não. A vela aqui, nós compras aqui, é 5 reais, 6 reais uma caixinha de vela. O que você está usando essa aqui, essa lanterninha? Porque não tem como nós enxergar nada no meio do caminho. O setor tem muitos problemas. Esse homem chegou em casa depois de um dia de trabalho e foi pego de surpresa com a falta de água. Eu acabei de chegar do serviço agora, fui tomar banho com uma caixa, está seca. Eu não tenho como ligar uma bomba para jogar água. Não tem água. Não tem água. Então, lá em casa são 5 crianças, eu tenho 5 filhos, né? Todo mundo aí, a gente mora em lugar desse, eu pago minhas contas, tudo direitinho. Eu não atraso, eu pago tudo em dias e eu não tenho energia em casa. Os moradores querem que a situação no bairro seja regularizada. Aqui é poço. Se não tem energia, não tem água. Imagina, quantas mães aqui estão com as crianças que não tomou banho até agora? A minha mãe está com 99 anos deitada na cama lá. Eu estou comprando um balde de água por 3 reais para dar banho de minha mãe. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no escuro, nós também precisamos de energia. Socorre a gente aí, porque dessa forma não tem como. E aí